Julesley e Wesley Batista estão de volta ao Conselho de Administração da JBS. Em comunicado divulgado ontem à noite, a companhia confirmou que os irmãos, filhos do fundador José Batista Sobrinho, terão assentos em um conselho agora ampliado com 11 membros. Os irmãos estiveram à frente da forte expansão que, a partir da década de 2000, transformou a JBS em um líder global de proteínas animais, com uma receita líquida de quase R$ 364 bilhões somente em 2023. E estão fora do dia a dia da companhia desde 2017, depois de uma delação de Julesley na Operação Lava Jato que sacudiu o governo do presidente Michel Temer. Na época, o Wesley era CEO da JBS. A delação veio à tona em 17 de maio e, no dia seguinte, o Ibovespa registrou a sua maior queda desde 2008, com o dólar disparando. Os irmãos foram acusados de terem orientado a JIF, a holding pela qual eles controlam a JBS, entre outras empresas, a vender ações da companhia antes da forte queda dos papéis registrados naquele dia 18 de maio e chegaram a ficar presos por seis meses. Essa suposta manipulação de mercado rendeu uma multa bilionária e processos na CVM por insider trading, ganhos indevidos com juros futuros e reflexos do vazamento da delação em operações de hedge. Mas, Julesley e Wesley foram inocentados das acusações. No mês passado, os irmãos voltaram ao Conselho de Administração da americana Pilgrim's Price, uma das muitas empresas adquiridas pela JBS no seu processo de expansão. O anúncio de que o Wesley e o Wesley estão de volta ao Conselho da JBS também acontece no dia em que a companhia protocolou na SEC, a CVM dos Estados Unidos, um novo pedido para realizar a dupla listagem de suas ações nas bolsas de Nova York. Aqui na B3, uma das mais importantes tacadas da empresa nos últimos anos. Com a dupla listagem, a JBS espera, entre outras vantagens, destravar seu valor de mercado considerado muito baixo pela direção da empresa diante da envergadura das operações. Os irmãos também terão pela frente o desafio de enfrentar um mercado adverso nos Estados Unidos, onde está grande parte dos seus negócios. A operação americana pressionou os resultados da companhia em 2023. Então, é um movimento importante que eles vêm falando já desde 2018-19 e que agora talvez saia do papel.